Pessoal, preste atenção aqui. Eu já falei sobre este assunto aqui no canal, entretanto, eu recebi alguns questionamentos recentemente e entendi relevante rememorar o assunto. Estamos falando do adicional de 25% previsto no artigo 45 da lei 8.213 de 91, a lei de benefício. O STJ, em uma decisão de 2018, estendeu este pagamento, o auxílio acompanhante, que até então era pago somente aos segurados aposentados por invalidez às demais espécies de aposentadorias do regime geral da Previdência Social. Explicando melhor, este adicional de 25% pago sobre o valor do benefício original, que até então era pago somente aos segurados que recebiam benefício de aposentadoria por invalidez, o STJ entendeu que, se a pessoa comprovasse que necessitava de cuidados de um terceiro, ele fazia jus, ou seja, tinha direito ao pagamento do adicional de 25% sobre o valor do seu benefício, independentemente da espécie de sua aposentadoria ou benefício previdenciário, como queiram. Entretanto, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ajuizou uma ação perante o STF, o Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão desse pagamento para as demais espécies de aposentadorias do regime geral da Previdência Social, o que foi concedido pelo ministro relator, Luiz Fux, que suspendeu em todo o país o pagamento que havia sido estendido para as demais espécies de benefício. Na decisão, disse o ministro relator, Agravo Regimental, aqui se dá provimento, ou seja, atendeu o pedido do INSS e concedeu a suspensão em todo o território nacional sobre o pagamento do auxílio acompanhante, que é pago aos segurados por invalidez e foi estendido para as demais espécies de aposentadorias do regime geral da Previdência Social. Portanto, neste momento, o pagamento do auxílio acompanhante, destinado para aqueles segurados que necessitam de auxílios de cuidado de uma terceira pessoa que havia sido concedido em 2018 pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi suspenso pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, agora em 2019. Se inscreva neste canal, deixa o seu joinha, compartilha este vídeo e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.